A Danone, em parceria com importantes pesquisadores, estudou a alimentação de mais de 3 mil crianças de todo o Brasil. Esse estudo revelou carências nutricionais de cálcio, vitaminas D e E. Por isso, Danone tem uma nova fórmula, que complementa uma alimentação balanceada, essencial para o desenvolvimento do seu filho. Danone, muito mais que um Petit.